Boiadeira Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Mal cheguei, já te vi, passou do meu lado, o cheiro veio aqui Tava bem, mas aí olhei na cara da saudade, ela piscou pra mim Você descendo o combo e eu ficando o combo, vigiando a sua boca pra ninguém pegar Aí cê tira do bolso, chiclete, timento, daqueles que você só usa pra beijar Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Como eu queria ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mãos de dia, passear na sua língua do jeitinho que cê sabe que me deixa louca Pra levar umas mãos de dia